A bola já está em jogo. Será um jogo equilibrado. Acho muito difícil que um dos times tenha facilidade para marcar. Pablo Aymar. Acho que é um bom lugar para chutar, mas ele poderia ter feito melhor. Ninguém da defesa parece saber bem o que tem que fazer, Prieto. Está faltando um trozamento. A defesa vai deixando e ele vai avançando com a bola. Olha que boa bola ali por baixo. Vai descendo rápido por ali. O time alugou o meio-campo e coloca a pressão na defesa. Boa bola levantada. Ele pode cruzar dali. Pegou muito bem a bola. O gol não saiu, mas o jogador foi muito interessante. Abriu a lateral. Ele conduz a bola pela lateral e se manda para o ataque. Como está bem arrumada essa defesa. O gol não saiu, mas o gol não saiu. Ótima posição para o chute. Os jogadores estão muito tranquilos ali atrás. O ataque não tem vida fácil. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. Os jogadores mostraram muita eficiência agora. Boa jogada da defesa. Eles não estão deixando passar nada, Prieto. E agora ele vai conseguir cruzar. Olha que chance de gol. Jogo parado. Ele estava impedido. Mas a salva parecia bem armada por ali. Dois minutos e acréscimo. Vamos até os quarenta e sete. Dá gosto ver essa defesa jogar, Prieto. É o final do primeiro tempo. Só faltam mais quarenta e cinco minutos de jogo agora. É nessa hora que o técnico tem que... É hora do segundo tempo. A bola já está volando. Temos dois bons herentes em campo. Ele pode cruzar dali. Boa bola na área. Pode sair no cruzamento. Boa chance. Boa chance. O time pode ganhar confiança com este gol. Apenas dez minutos do jogo. Aquele direito do gol. Acompanhamos o jogo. Ele é presente por aqui. Será que este é um gol que vai mudar o jogo? Messi. A bola parece grudada em seus pés. Ele tem uma grande habilidade para driblar. Cruza logo, meu filho. Tirou a zaga. E agora, ele vai conseguir cruzar. Vai conduzindo a bola. Daqui a pouco acaba o campo. Meia hora de jogo. Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Ataque coletivo. São várias opções de jogada. A zaga não está dando espaço para eles, Bia. Só botão a cara. O juiz está bem hoje. Autorizado. Vai correr para a bola. Pabla e Marta. Pabla e Marta. Pabla e Marta. Agora, o segundo gol. Foi vira a violência. Não é? Cruzou certinho. Bobo. Se o passe sair direitinho, eles vão para a cara do gol. Acompanhamos o jogo eletrizante por aqui. O juiz vai ter se encaminhando. O jogo vai ganhar o jogo. Uma partida emocionante até agora. Que jogão. Pena que acabou. Eles já sabiam que seria um jogo difícil. Inventaram uma equipe em grande fase. PVC e eu nos despedimos por aqui. Obrigado pela audiência. E até a próxima. Gostei dos seus comentários hoje, PVC. É ótimo trabalhar com você. Nos vemos no próximo jogo. Tchau. 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 E aí E aí E aí Como a 512